Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui vou te dar dicas sobre o concerto número 5 em Ré Maior, primeiro movimento de Sais, o segundo concerto que aparece no volume 4 do Método Suzuki. Bom, vamos lá, se você não é inscrito ainda, clica aqui nesse botãozinho vermelho aí, se inscreve, ativa as notificações, vídeo novo toda segunda e quinta-feira ao meio-dia aqui no canal, pelo menos esse ano de 2019, estou conseguindo até agora, nós já estamos em finalzinho de maio agora, que eu estou gravando esse vídeo e já consegui postar todas as segundas e quintas, tá bom? Então dá essa força aí, capricha daí nos comentários, nos likes, nos compartilhamentos que eu capricho daqui no conteúdo para vocês, tá bom? Me segue no Instagram, arroba Ricardo Sander, rolando sorteio lá de corda e espaleira nova e original, tá bom? Segue, procura lá o post no meu Instagram, arroba Ricardo Sander e segue as regras. Vamos lá então, Ricardo, concerto número 5 em Ré Maior, primeiro movimento de Sais. Dicas breves, tá bom? Recebi bastante mensagens do outro concerto, né? Eu queria pedir para o pessoal comentar no vídeo aqui, né? O pessoal tem vergonha de perguntar as coisas, pelo amor de Deus, gente. Pergunta aqui no vídeo, porque você me ajuda também, porque eu venho responder a sua pergunta, e aí a gente, eu e você, já ajudamos o cara que vai chegar depois com a mesma dúvida. Ele vai vir ler o comentário e ele vai falar, ah, puxa vida, entendeu? Não tenha medo de não saber, pergunte, mas pergunta aqui, ó. Não tem problema também em mandar mensagem no privado, certo? Mas dessa forma, nos comentários, a gente vai ajudando outras pessoas. E esse é o meu intuito no canal, ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom? Cara, para começar esse concerto aqui, muita gente, muita gente faz errado logo de cara. Naquela parte que tem o Ré e o Lá, que tem um acento, né? E a pessoa toca assim, ó. Pelo amor de Deus, o compositor escreveu um acento, esse sinal de maior é um acento. Então você vai pensar o seguinte, é as duas primeiras notas, é a abertura, assim, ó. Pá! Abriu a porta, cara. Você tem que se apresentar ali, tá bom? Então você vai fazer como? Você vai destacar bem as duas notas, tá bom? Não faça assim, ó. Não, você vai pôr acento na primeira e na segunda, e vai no seu método agora e põe um traço assim, ó, no meio das duas notas, para você saber que elas são separadas, não é Ré, Lá... Não, ela é assim, ó. Tá bom? Vou fazer de novo, ó. Próximos dois compassos, dinâmica, né? Então cresce com o arco, né? Usando mais arco, ó. Mesma coisa aqui, ó. Pim, pom, e não. Tira, não. Mais arco. Mais arco. Seguinte, na parte do começo ali, que eu tenho mais para te falar sério ali, é essas duas mínimas com acentuação, separa uma e a outra, ok? Sempre que tem os tracinhos em cima da nota, gente, articula, né? Não pode fazer que nem no começo. Olha lá o comecinho, ó. Ele faz Ré, Lá... Não pode ligar esse Ré no próximo Lá. Ele acaba ali naquele Ré. Então... Agora, ó. Outra coisa. Tá bom? Mesma coisa depois. Então, pensa sempre que tem esses tracinhos aí, a nota precisa ser mais articulada. O que é articulado, Renata? Ô, Ricardo, não estou entendendo. Imagina o seu braço. Ó, articulação aqui no ombro, articulação no cotovelo, no punho e nos dedos tem várias articulações. Então, é articulado, né? Articulado. Você imagina o seu braço, desde aqui até a ponta do dedo, sem nenhuma articulação. Como que ele ia ser? Uma mangueira. Uma borracha. Não ia... Molenga. Entendeu? Pensa nessa ideia aí. Parte... O compasso número 30. É... O que vai acontecer? Espicato. Não tem como te falar isso por aqui, né? Mas o que eu posso te dizer é que não é no meio. E não é no talão. O talão vai ficar meio ácido. Você tem que encontrar no seu arco aonde é a região que ele vai... Lembrando que pra tudo isso daqui, você tem que estar com a mão do arco muito boa. Você tem que estar com todas as habilidades que se construíram no volume 1, 2, 3. Que tem que ter construído, tem que ter alguém pra te ensinar direitinho, né? Que é isso que eu faço no meu curso online. Se você quer saber mais, quer ficar ligado quando vai ter vagas pra entrar, aqui embaixo do vídeo tem descrição... Na descrição do vídeo tem um link, você cadastra o seu e-mail lá pra saber mais sobre o meu curso online Estúdio Suzuki Virtual. Eu ensino o volume 1, 2 e assim por diante do Suzuki pra você ter todas essas técnicas e essa base que eu falo. Quando você chega aqui, você chega muito mais fácil, né? E pra quem já sabe tocar, é um curso que faz uma reciclagem desde o início com coisas muito fáceis que tem no volume 1, 2, 3. E você vai se reciclando e se reinventando no violino. Vendo que existe técnica pra cada coisa. Que não é na sorte e não é na guerra que você consegue fazer. Mas enfim, voltando aqui... Então, repara que o ponto do arco você vai ter que achar, né? E você deveria ter um professor pra te explicar o espicato. Acordes. Esses acordes aqui é igual lá no outro concerto que eu falei. Próximo do talão. Tá bom? Pra soar desse jeito. Depois a gente tem tudo igual aí. Mesma coisa, articulação e fraseado, né? É aproveitamento de arco que eu vou fazer. E aí E aí Ok, então até essa parte aí, é tudo questão de aproveitar o arco. Piano, gente, por favor, para de fazer pianinho na ponta, tá bom? Piano é lá no quadrado, esses pianos que estão aparecendo aqui. Repara, volta o vídeo aí se você precisar, não vou tocar de novo. E repara, a hora que eu diminuo, eu estou sempre no quadrado com o arco, tá bom? Bom, aí depois a gente tem uma das partes mais difíceis. Para a sua afinação, eu sugiro que você treine muito a escala de Mi maior aqui. Tá bom? Que é o padrão amarelo que eu falo para o meu curso, para os alunos. Seguinte, continuando então. Então, nessa primeira parte, usa menos arco dentro do quadrado. Aqui você vai usar mais. E já joga a primeira para baixo, por isso que ela é stacato. E todas essas sequências. Tá, 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 né? Tá tudo dentro do quadrado, para de tocar na ponta, por favor. Tá bom? Tranquilo e doce a partir daí, né? Tranquilo e doce. Então... Tá, 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 tá? Tranquilo e doce a partir daí, né? Tranquilo e doce a partir daí, né? Então toda essa parte tranquila de Dolce, até ele entrar no brilhante, você vai usar mais arco de acordo com a dinâmica. E importantíssimo é o que eu ensino no volume 3, direções, o sentido das frases, para onde a frase está indo, aonde é o ponto luminante da frase, aonde que é o ponto mais forte, aonde ela começa, aonde ela acaba, para você fazer bem bonito e não tocar. Tudo igual, não, a parte mais bonita aqui do concerto, mais, né, então tem que ter frase, tem que acontecer. Tem que saber onde ela acaba, onde ela começa, tá bom? Então aqui, por exemplo, ela começa aqui, né, deu um sentido até o Fá primeiro, né, e não acabou. E vai chegar no Dó. Mi, Ré, Dolce, Mi, Ré, Dolce, Cresce e chega no Ré. Chegar no Fá, e fica. Acabou. Última. Chegar no Fá. Ok? E agora a parte final. Vou tocar a parte final e vou falar só agora já o que acontece na parte final. Tudo dentro do quadrado muito curto, tá bom? Estuda as notas, estuda a afinação primeiro, verifica cada notinha que você está tocando a afinação. Tudo dentro do quadrado, tudo muito curto, a não ser nas horas que são mais fortes, que tem algumas ligaduras no final, você vai ver que eu uso mais arco. O resto está tudo dentro do quadrado, eu vou tentar ficar mais para trás. para que você consiga perceber, tá bom? E aí ele vai fazer. 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 Bom, o que tem aqui nessa parte? Antes de chegar até o 86, é tudo dentro do quadrado. Tá bom? Quando você chega no 87, compasso 87, que ele faz... Ele faz esse Lá, Mi, Dó, Mi... Isso daí, você tem que estudar devagar e tem que estar sabendo fazer isso aqui com o punho. Não é com o braço. Não é o braço, tá bom? Veja se você repara aqui na hora que eu chego. Quarta dupla, treina só a parte da quarta dupla. Tá bom? Aí depois tem as ligaduras fáceis. Assento. Essa parte de corda dupla você tem que estudar bem devagar e muitas vezes em vários dias, tá? Então, vai fazer devagar para ensinar o seu braço a altura que ele tem que ir e passar o arco na corda. Fazer isso milhões de vezes, até que você consiga fazer nessa velocidade. Aí você vai conseguir fazer, depois que você fez milhões de vezes devagar. Tá bom? Então, esse é o concerto número 5 de Sites. Em Ré maior, primeiro movimento. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta aqui. Fala que vocês estão gostando, que aí eu vou gravar, então, o próximo, que é o terceiro movimento desse, cheio de cordas duplas. Vou te dar várias dicas, tá bom? Arroba Ricardo Sander no Instagram, manda mensagem lá para mim, segue os stories e as postagens. Obrigado e até mais.